Um acidente entre dois caminhões carregados de produtos tóxicos, um deles cheio de combustível. Duas vítimas. Os bombeiros só correm motorista e passageiro do veículo menor. Tenente, aqueles equipamentos ali fazem todo esse trabalho de descontaminação, principalmente a questão da vítima, né? Isso mesmo, a vítima que foi atendida, ela está com o corpo contaminado, então se a gente deslocar com ela para a unidade de hospitalar, outras pessoas serão contaminadas. Então ela, naquele lugar ali, que é o chamado corredor de descontaminação, ela vai reduzir seu nível de contaminação para estar adentrando na unidade de resgate. Enquanto as vítimas são resgatadas, uma equipe de especialistas bloqueia os resíduos na água para minimizar os impactos no meio ambiente. Isso é uma atividade simulada, ela é feita para estar realizando treinamento entre as agências, para quando ocorrer uma ocorrência desse tipo, já ter uma facilidade maior. Então aqui nós estamos simulando um produto perigoso que caiu em um manancial e que as vítimas tiveram contato com ele. Bombeiros, defesa civil e voluntários de empresas participaram do treinamento. Cerca de 200 pessoas. Na verdade a gente utilizamos dos simulados para aprimorar cada vez as técnicas e trabalhar na parte preventiva, mostrar os riscos que o pessoal realmente tem e cada dia distribuir essas técnicas para todas as empresas participantes. Rafael, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, o acidente com maior risco de contaminação aconteceu no início deste ano em Uberlândia, numa empresa beneficiadora de grãos. A empresa fica próximo ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, a antiga escola agrotécnica. No local do incêndio, um tanque com amônia, produto químico altamente inflamável. Ninguém se feriu. Só este ano, na região, foram registrados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 26 acidentes ambientais. O simulado de hoje no Parque do Sabiá foi acompanhado por fiscais ambientais do Estado. Durante as circunstâncias de um acidente, o nosso núcleo atende de tal maneira que possam ser observadas todas as normas nos processos de remediação das áreas afetadas. A gente tem uma série de normas que devem ser observadas e que são observadas, mas a premissa básica é que a área tem que ser devolvida como ela era antes do acidente ter ocorrido.